Olá gente boa, tudo jóia com você? Eu espero que sim, sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar No vídeo de hoje eu trago você para conhecer a propriedade de um amigão meu, meu caro Simão Eu estou hoje aqui com o Zé Filho, está aqui na direção do carro e meu amigão Caleb está aqui Vamos lá no interiorzão, aqui é o interior do interior, aqui é o interior da localidade Buriti do Rei Que é um povoado grande aqui que você vai ver também em um vídeo aqui no nosso canal E meu caro Simão mora aqui e nós vamos tomar um cafezinho com ele, eu vou mostrar a casa de Taipa dele Que ele mora, vou mostrar a propriedade dele, vou mostrar tudo para você aqui nessa nossa visita ao meu caro Simão Na fazenda, esqueci o nome da fazenda Mas isso é bom demais E eu vou te mostrar, a fazenda em gazeira, lembrei Fazenda em gazeira, aqui na localidade, nas proximidades do Buriti do Rei, onde mora meu caro Simão Solta a vinheta e vamos ouvir Peço uma coisa boa Andar no interiorzão do meu Deus Meu cariço Simão, rapaz E aí meu irmão Rapaz, tem um bode famoso aqui Tem um bode aqui, acho que esse bicho é meio, é injeitado, é ele que foi tirado injeitado Mas é mais assim E o tempero dos cabras Olha o bode que eu lhe falei, a cabra pariu dois cabritos Já dele? Não sei se é dele, mas não parece Meu cariço Simão Graça e pai Graça e pai Graça, meu querido, traz aí o revelo Rapaz, tudo bem A figura, eu vi seu pai, rapaz, conversei um pouco com ele Sai, cariço bode Aqui é danoso, pastor Mas ele é manso Eu tiro ele, vem aí Vamos entrar Porque tem que amarrar Oi Tudo bem com você? Tudo jóia? É muito linda essa garota E ela já amanhece cheirosa desse jeito Hum, tá grande ela Olha o tamanho dessa menina Muito linda Olha que lugar agradável Eu? Já Só que É, tem a migração Ó Quem é que tá aqui dentro é chiqueira Eu? Ah, meu filho Show de bolota Vamos orar Querido pai, obrigado Pela sua bondade Seu infinito amor Que nos concede esse novo dia Obrigado senhor Pela A vinda dos irmãos O senhor os trouxe em paz E agradeço a ti Pela presença de cada um deles aqui Abençoa agora este café Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Pra cá, cachorro E as abelhas, caros irmãos? Aqui não tem abelha não Não, vai dar certo Vindo com um beijinho Ah, mesmo As abelhas Um bolinho aqui E se quiser cuscuz Que ali também tem Se tiver o cuscuz Eu quero o cuscuz Quer cuscuz, né? É Não, mas no fogo não Não, tá Já tá pronto Tá pronto As abelhas Puseram bastante mel Viu? Bastante mel Bastante mel Bastante mel Esculate Quer lavar as mãos? Sai linha? Meu filho, pega uma água ali Que o cachorro lavar as mãos O cachorro tá mais lindo Que tua mão, Zé Pode vir, meu Pega o cachorro Não é não, Galebo O cachorro fica Vai Igual os fariseus, né? Num como se ainda arrasamos Rapaz, e cadê o Zé Filho, rapaz? Não é ele Quer o Zé Filho? Não, é nada Duvido Você quer o Zé Filho, rapaz? Eu conheço Poxa Eles são Aí é o Zé Filho O Givaldo é o pastor Givaldo Lá de Amarangos Aí é o Zé Filho Rapaz, pois eu Eu tô Pois eu me confundi Que eu Eu já percebi Rapaz Eu já percebi, hein, rapaz Eles te parecem, mas não parecem? Rapaz E eu falando Aqui é o pastor Givaldo É não Ajuda a gente É não Givaldo só tem duas filhas, rapaz É E é o meu rapaz 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 Rapaz, meu José Meu rapaz Eu tava Me perdoe aí Porque Eu tava achando Eu tava achando Sinceramente Que o senhor Era Givaldo Deu pra perceber Tá bom Obrigado Os coisinhos Nossos Cada dia É Eu acho que o povo diz que a traíra não é um peixe bom Mas eu acredito que seja, né? Rapaz, traíra é bom demais Traíra é bom com tudo também Olha aí, gente boa A casa de Taipo Diz que tem mais de 30 anos Essa casa aqui Foi o pai Do cara O Simão Que construiu O saudoso Simeão É Ainda Tá sendo utilizado aqui Pela família do Simão E agora eu vou entrar Pra mostrar pra vocês Eu Já fui autorizado Olha a sala E eu Tá vendo? Olha Que interessante Olha A viola Que o cara O Simão Toca Ele ajuda todo mundo E não se esquece de ninguém Ele é Deus Aqui tem um quarto É o que? Do Taio Aqui é o quarto do Taio? Aham Também é o fogão Aham Aqui é o quarto do Taio Aqui é o fogão Olha o fogão Que novo Que o cara o Simão ganhou no sorteio A cozinha A geladeira E a geladeira As frutinhas que a gente colhe Olha Ah, vocês que colheram essa frutinha? Muito bem Tem um pedaço de manga Aqui tem mais um ambiente É o do quartinho Ó O pedaço de manga O fogão A lenha Tá vendo? Show de bola Viu? Aqui é Os pedazinhos de De acerola A acerola Esse aqui é de manga De manga E essa farda bonita aqui De quem é? Ah, é a tua farda Aham Legal Muito bom Viu? Certo Ó, pessoal Aqui é a típica casa Aqui da De Taiba Tá vendo? Pé de cola O pé de cola ali Jucar Eu É o que? Pé de jucar 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 Hum Muito bem O pé de jucar Dá uma voltinha aqui Deixa eu acender esse fogo Olha Ah, beleza Usou todo dia, Simão Todo dia E bom E bom É verdade Tem uma hortinha aqui, né? Tem Vamos ver Vem aqui Ah, ó Entra aqui Cuidado que tem uma aranha aqui Ó A horta Com o coentro Ó, o cheiro verde A alface Eu Cebolinha O que é o de Como é o nome? Mastruz 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 Entendeu? Pena Consumo da família Tem até um pé de melancê aqui com as figas, hein? Ai, ó Legal E o porquinho, Simão? Onde é? É lá Logo ali Perto do IP Ah, é pra ali, né? É Pode ir Vem, vem, moto A propriedade aqui são quantos hectares, cara, Simão? São cinco Cinco hectares Esses aspersores aqui são bons, Simão? Tu gosta deles? Aham Ah, batata Batata doce Ah, o pé de limão Muito bom Feijãozinho aqui no canivete Rapaz Olha Olha a flor do feijão Rapaz, Simão Se plantar um bocado, dá, hein? Dá, pastor Rapaz Aqui é porque as galinhas Galinhas vêm fazer uma visita Elas aí Olha, pastor O cajueiro aqui, ó Começando a brotar Olha Começando Já começando A castanha nova, viu? E o chiqueiro dos porcos Olha O porquinho pé duro Isso aí, na época, quando ia bater, é bom demais Eu gosto dos porcos aqui do caro Simão Que tem que comer na rola, assim Ele não é gordão e nem mago demais Fica no grau Exatamente Tem essa leitonha aqui Ela não vai demorar muito, não E esse daqui é pra castrar, eu prendo assim Aham Já castra e já deixa aí Pronto Reproduzo É pra engordar Vamos lá na bola, ali é o chiqueiro das criações Aí tem a criação Olha lá, o bebetinho, ó As trancas mais frutas É? É porque eles vêm Morango já tá aqui Rapaz, esse morango Olha, olha Ah, ali, ó A cabra parida ali com dois filhotinhos, ó O casal É o casal E o morango já tá aqui Esse morango é sem vergonha Olha o morango aí Vem aqui, pretinho, anda Penta, pretinho, anda Ande aqui, mãe Ande aqui, mãe Olha, anda Olha, o chão E ela vem, viu Anda, pretinho, aqui, ó Ah, meu amor Aqui, ó Vem aqui, molango Anda, pretinho, anda Olha, mano Esse morango é sem vergonha demais Morango é Olha, acho que esse terreno aqui É pra ser limpo ainda pra plantar as melancia Ah, vai Vamos lá ver Vamos lá ver as abobras e o milho Que tá do outro lado Por aqui por dentro mesmo, né Aqui é algumas Agora ela não deu muito boa Porque o adubo Faltou um pouco daquela bacana, sabe Olha o que os cancão fazem Na melancia Olha, é o cancão comendo melancia Olha, o milho E rigado, né, Simão E rigado Gotejamento Gotejamento Bacana Aqui com mais um pouco de mandioca Já tá boa pra consumo Já tá boa pra consumo Já E aqui está as abóboras Olha, abóbora nova aqui, ó Abóboreira Linda Um bocado de cova, hein, Simão? Tem Rapaz, legal Rapaz, os bichos estão furando e derramando melancia, hein? Estão furando E tá boa pra consumo desse tamanho? Algumas já estão boas Aham Rapaz, interessante Olha, abóbora Olha, abóbora Plantou quantas covas, Simão? De abóbora De abóbora Inicialmente, dezessete Dezessete É Bacana Olha a belacinha Um monte, viu, abóbora Se não fosse o bicho, um cancão Cancão vem e come mesmo Cancão não brinca não E ali quando entra Essa aqui tá nascendo Ó, tá brotando É daquela de pacotinho, é, Simão? Ó, a semente Câte-se lá de Colônia, pastor Mas a abóbora é muito boa, assim Um hum Ó Tem uma época aqui na região Que o milho ele dá mais Na época das chuvadas Que a gente chama de Inverno, né? Mas aí quando tem Um milho fora De época É bacana demais Ó E aqui na irrigação Vai dar fora de época Ó, o maracujá Aqui na cerca Tem produzido bastante, né, Simão, o maracujá? Tem Bastante mesmo A Taeme já pegou um hoje de manhã aqui Ah, tem aqui, ó Ó, que lindo, viu? É o peroba Tá vendo, ó? Coisa linda Maracujá peroba Olha o outro ali Que a Taeme tá mostrando Tá vendo? Um pé de abacaxi aqui Olha o abacateirão aqui, ó E aí, Simão Só tem esse pé de abacate, é? Tem aquele outro ali, ó Ah, tem um outro ali Que o pessoal disse que tiver só um Disse que ele não produz, não Será que é verdade? Rapaz, aí eu já ouvi falar esse negócio Não sei até que ponto Isso, procenda Pronto, pessoal Nós estivemos aqui na casa do nosso querido Simão Com a sua família Tomando um cafezinho da manhã Hoje de manhã, que bom demais Muito obrigado, meu nobre Simão Pela recepção, o carinho, o respeito Show de bolota, viu? Muito obrigado por você estar aqui no Recanto Olibar A gente produz esses conteúdos simples Porém, com amor Pra você, viu? Um fortíssimo abraço E até o nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir Obrigado E até o nosso próximo conteúdo